Deuteronômio capítulo 1 versículo de número 45 Vocês voltaram e choraram perante o Senhor Mas ele não ouviu o seu clamor Nem lhes deu atenção Palavra de sabedoria Alguns tipos de oração que não são ouvidas por Deus Eita Jesus, vamos lá, vamos meditar aqui nessa palavra Quero mostrar para você, você que me ouve aqui na Rádio Novas de Paz Você que me acompanha nas redes sociais Você que está nos assistindo Quero mostrar aqui algo impressionante Existem alguns casos aqui que o Senhor simplesmente Ele ignora o clamor de algumas pessoas E eu quero mostrar aqui Orações que não são respondidas por Deus Algumas situações relatadas aqui na Bíblia Sagrada Que desagradam ao Senhor E fazem com que o Senhor, Ele ignore Os pedidos Primeiro tipo de pessoa aqui Que Deus, Ele não responde Que Deus ignora Que o Senhor não dá atenção A incrédula Quando nós Chegamos diante de Deus Com incredulidade Olha aqui a palavra de Deus dizendo Vocês Chegaram diante de Deus Chorando Clamando perante ao Senhor Só que o Senhor Ele desprezou essa oração Ele não ouviu O seu clamor O Senhor não deu atenção A palavra de Deus nos revela Que Deus, Ele abomina Ele detesta Um coração incrédulo Quando nós nos colocamos diante de Deus E não cremos Nas coisas que Deus pode fazer Quando nós não cremos Que Deus Ele está no controle de todas as coisas O Senhor, Ele detesta Quando nós Olhamos para as circunstâncias E achamos que seremos vencidos por elas O que aconteceu aqui nesse versículo Irmã Clarissa Que você leu aí Eu já entendi que Essas pessoas aí Elas oraram E Deus não se importou com a oração delas Deus não deu atenção A oração delas Veja Moisés estava Lembrando aqui o povo Que o Senhor Tinha prometido Ao seu povo Que levaria eles A terra prometida Assim que eles se aproximam De Canaã Estou falando aqui Sobre incredulidade Falta de fé O povo não creu A terra era do povo Mas quando eles chegam Se aproximam De Canaã Moisés envia A mando de Deus Doze homens Para espiar a terra Dez desses doze homens Voltam Olhando a terra prometida Com um relatório péssimo Negativo Eles levaram más notícias Daquela terra Que Deus havia dado Ficaram com medo Dos gigantes Que estavam na terra Passaram a murmurar Disseram ao povo Que aquela terra Tinha um povo muito forte Tinha gigantes Que diante dos gigantes Eles eram como gafanhotos Ficaram ali murmurando Estou resumindo A história é longa Mas eles olharam Para aquela terra Que Deus prometeu Com um olhar De pessimismo Eita Deus está falando Com alguém Escuta É crente Você precisa crer Que esta terra Foi Deus Que te deu E se ele te deu Ninguém toma Você pode olhar E pode ter gigante Por lá Você pode olhar E as dificuldades Podem ser grandes Você pode olhar E parecer que alguns locais Você não vai chegar Mas eu quero dizer A você Que você vai chegar Que você vai conquistar Porque não foi o homem Quem te deu Quem te deu esta terra Foi Deus Aleluia Aí sabe o que o Senhor fez Depois que o povo Chorou bem muito Ah e agora Moisés trouxe a gente Lá do Egito Para esse deserto Disse que ia ter Uma terra boa Mas a terra está Cheia de gigante O povo só sabia Olhar para o lado negativo E agora A terra é boa Mas está dominada Nós não vamos conseguir Alcançar Mas aí chega um momento Que esse povo Se arrepende Tenta se reconciliar Mas só que era Já tarde demais O Senhor Fechou os ouvidos Para as orações Daquelas pessoas Amado Amada Cuidado Com a incredulidade Cuidado com a murmuração Quem sabe hoje Deus te colocou No lugar de honra Quem sabe hoje Deus te deu algo Deus te deu um casamento Deus te deu filhos Deus te deu uma casa Para você cuidar Deus te deu um trabalho E você só sabe reclamar Você só sabe murmurar Você só sabe lembrar Das dificuldades Você só sabe Agigantar os seus problemas Cuidado para Deus Não fechar os ouvidos Para as tuas orações Deus está falando com você Nesta manhã Você está permitindo Que os seus problemas Se tornem muito maiores Que a sua fé Só sabe falar mal Só sabe dizer Que é difícil Só sabe apontar As dificuldades Quanta amargura Minha irmã Que agonia é essa Em nome de Jesus Quem te deu Essa terra Foi Jesus Quem te colocou Neste lugar Foi você Que conseguiu Chegar aí Pelos seus próprios méritos Pela sua capacidade Humana Agradeça 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 Olhe Para a terra prometida E diga sim Tem gigante Tem Vai ter problema Vai Mas quem deu Foi Deus É minha Eu vou conquistar Ele vai me capacitar Eu vou conseguir Aleluia Eu vejo aqui na Bíblia Deus dizendo assim Olha vocês Vocês não vão entrar Na terra prometida não Vocês não creram Simples assim Vocês não creram Então Só vai entrar Josué, Caleb E os De 20 anos Para baixo Porque vocês Murmuraram muito Vocês reclamaram muito Vocês não tiveram Fé suficiente Para conquistar Para chegar E para gozar Da terra prometida Então Veja Primeiro tipo de pessoa Aqui Que Deus Não ouve a oração dela É a oração De quem ora Com incredulidade Muito cuidado Com esse pecado Terrível Da incredulidade Outra coisa Outra oração Que Deus não ouve É a oração da pessoa Que fecha os seus olhos Para o próximo Que não ajuda Que só pensa em si mesmo Escuta aqui Essa palavra O rei Salomão Aqui em Provérbios Capítulo 21 Versículo 13 A Bíblia diz assim Veja que coisa forte Quem fecha os ouvidos Ao clamor dos pobres Também clamará E não terá resposta Você quer conferir Na sua Bíblia Provérbios 21 e 13 Deus está dizendo assim Se você não se importa Com o clamor De quem precisa Você também Vai clamar E você não vai ter Resposta de Deus Se você Nunca tem tempo Para estender a mão Para uma pessoa Que precisa Se você Sempre foge Quando poderia Estar ajudando alguém E isso aqui É um assunto Muito delicado Que Não dá para a gente Tratar da profundidade Desse assunto Nesse Nesses poucos minutos De sabedoria Que a gente traz No finalzinho do programa Porque em alguns momentos Ajudar se torna Um grande desafio E algo extremamente difícil Ajudar não é você Sair jogando aí Seu dinheiro Que você conquistou Para todo mundo Ajudar muito menos É você ser obrigado A ajudar alguém Não A palavra de Deus Está falando De um coração voluntário De um coração voltado Desejoso De realmente Ajudar quem Verdadeiramente necessita É de você Ter sede De justiça É de você Fazer a diferença Na vida de alguém E quando a Bíblia Fala de ajudar Não fala só de ajudar Com dinheiro Fala de ajudar De muitas formas Quantas pessoas Você poderia ajudar Nesse momento Com um abraço Com uma ligação Com um conselho Com um tempo De qualidade E se você Só consegue Olhar para você Mesmo Se você É egoísta Se você Tem um rei Na barriga Se você Só olha Para o seu Umbigo A Bíblia Diz aqui Também Que você Vai clamar Para Deus E você Não vai Ter resposta E Jesus Diz aqui Olha Mateus 25 42 Ao 46 Eu tive fome E vocês Não me deram De comer Eu tive sede E nada Me deram Para beber Fui estrangeiro E vocês Não me acolheram Necessitei De roupas E vocês Não me vestiram Estive enfermo E preso E vocês Não me visitaram Eles também Responderão Senhor Quando Quando que foi isso Quando te vimos Com fome Ou com sede Ou estrangeiro Necessitado de roupas Ou enfermo Ou preso E não te ajudamos Aí o Senhor Vai responder assim Em verdade Vos digo O que vocês Deixaram de fazer Alguns Destes mais pequeninos Também a mim Deixaram de fazê-lo E estes Irão Para o castigo eterno Mas os justos Para a vida Eterna Então perceba Que o Senhor Ele nos mostra Aqui nessa palavra Que quando nós Ajudamos Quem verdadeiramente Necessita Nós estamos Fazendo isso Para Jesus Então olha Algumas vezes A gente ajuda Algumas pessoas E A gente não tem Um retorno Disso aqui na terra A gente não tem Minha gratidão De algumas pessoas Quantas pessoas Que você já ajudou Você diz Isso é um ingrato Sabe Nem agradecer Aí você fica com raiva Parece que você Desfez tudo Que você fez Não espere Gratidão Não espere Retorno Tá bom O retorno De Deus É o melhor A recompensa A recompensa do céu É a melhor Se alegra nisso Confia nisso E só espera isso Tá Mas Perceba que o Senhor Ele Não responde A oração De quem não Ajuda O próximo Estou falando aqui Sobre Sete tipos De pessoas Que Deus Não ouve A oração Dela Outra pessoa Que Deus Não ouve A oração É a pessoa Que ignora O que Deus Ele diz Provérbios Capítulo 1 Versículo 28 Ei Não ignora O que Deus Diz Aí ele diz Assim Olha Então vocês Me chamarão Mas não Responderei Procurarão Por mim Mas Não encontrarão Sabe por quê? Porque vocês Desprezaram O conhecimento E recusaram O temor Do Senhor Não quiseram Aceitar O meu conselho E fizeram Pouco caso Da minha divertência Comerão Do fruto Da sua conduta E se fartarão De suas próprias Maquinações Ou seja Você vai Comer O que você Plantou Você vai colher E você vai comer Por quê? Porque você Quis que fosse Assim Por quê? Porque você Não aceitou O meu conselho Você desprezou O meu conhecimento Você recusou O temor Do Senhor Salomão está Dizendo aqui Olha Deus não vai Responder A oração De quem não Quer ouvir Os conselhos De quem não Quer obedecer De quem despreza A sabedoria De Deus De quem não Tem temor No coração Então Então amado Amado Se você quer Ter suas orações Atendidas Se você quer Que Deus Lhe ouça Você quer Ser ouvido Por Deus Você tem Que voltar Os seus ouvidos Seu coração Para que o Senhor Para o que o Senhor Te diz Para esta palavra Aqui que eu estou Pregando Lendo a Bíblia Meditando nela Confiando No que ela diz Se fortalecendo Dela Obedecendo A voz Do Senhor Aí o rei Salomão Lá no finalzinho Ele encerra Esse provérbio Dizendo assim Olha Eu garanto Que todos Que ouvirem Aqui essa palavra Vão viver Em segurança Vão ficar Tranquilos Não vão temer Nenhum mal Aleluia Louvado seja O nome do Senhor Jesus Então veja Tenha muito cuidado Com o que Essa palavra Ela diz Não ignore Essa palavra Louvado seja O nome do Senhor Outra coisa Aqui que a Bíblia Me mostra Orações Que não são Ouvidas Por Deus A pessoa Que não honra O seu cônjuge 1 Pedro Capítulo 3 e 7 Como está O teu relacionamento Conjugal Do mesmo modo Vocês maridos Sejam sábios No convívio Com suas mulheres E tratem-nas Com honra Como parte Mais frágil E coerdeiras Do dom Da graça Da vida De forma Que não Sejam Interrompidas As suas Orações De que Que adianta Você ser Uma ovelha Na igreja E ser Um cavalo Em casa Hein Essa passagem Essa passagem Que Pedro Está falando Sobre Harmonia Que deve existir Dentro de um lar Entre um casal Essa mensagem Essa mensagem Está falando Para o marido Mas Com certeza Essa mensagem Ela vale Também para a mulher Honrar o seu cônjuge Não adianta Amado Você Querer ser um Você querer ser Um homem Que Quem sabe Até tem um ministério Na igreja Que faz a obra Do Senhor Que luta Né Para Fazer alguma Atividade Ali na igreja Até tem uma vida De oração Mas se você Não honra Sua esposa Que você Não reconhece Ela como Parte mais Frágil A bíblia Diz aqui De uma forma Muito clara De forma Que não sejam Interrompidas As suas orações Ou seja Se você Não honra O seu cônjuge A sua oração Ela é interrompida Isso aqui É muito claro Por isso É importante Viver em paz Todo casamento Existem as brigas Os desentendimentos Mas Que possamos No Senhor Jesus Lutar Para resolvermos Essas diferenças Amém igreja Para as nossas orações Não serem Interrompidas Amado Amada Do Senhor Jesus Falei aqui Sobre alguns tipos De pessoas Que Deus Não atende A oração Delas Então se você Quer sempre Ter suas orações Respondidas Lute para Retirar Todos esses Empecilhos Honre seu cônjuge Não seja hipócrita Ajude o seu próximo Não seja egoísta Olhe para as pessoas Ao seu redor Cuide para atender O que Deus diz Para viver Esta palavra Para viver Uma vida Em conformidade Com a palavra de Deus Lute contra o pecado Da incredulidade Busque no Senhor Cada dia mais Crescer em fé Fazendo isso Sua vida espiritual Será transformada E o Senhor Responderá As suas orações No tempo certo E de acordo Com a vontade dele Amém Que Deus te abençoe Que Deus te ajude Guarda esta palavra No teu coração E setuma a bênção Para a glória Do nome de Jesus Amém